Hi everyone, eu sou o professor Newton e esse é o Melhor Seu Inglês, o seu canal de dicas de inglês aqui no YouTube. E hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender como usar o dare to be, o verbo haver no inglês, nesse vídeo que é de inglês básico. Ok? So, let's go! Como usar o dare to be, o verbo haver do inglês? O presente de haver existir em inglês é dare to be. Em dare to be, o verbo be deve ser conjugado de acordo com o sujeito. Por exemplo, there is a table in the living room. Há uma mesa na sala de estar. There are many animals in the zoo. Existem muitos animais no zoológico. Dare to be na afirmativa. Singular, there is or there's. There is a girl in the yard. Há uma garota no quintal. No plural, there are. There are many teachers that work here. Há ou existem muitos professores que trabalham aqui. There to be na negativa. No singular, there is not, there isn't, there is not, there isn't a girl in the yard. Não há uma garota no quintal. No plural, a gente vai usar there are not or there aren't. There aren't many teachers that work here. Não há ou não existem muitos professores que trabalham aqui. There to be na interrogativa. Singular, is there? Is there a girl in the yard? Há uma garota no quintal. E no plural, a gente vai usar are there. Are there many teachers that work here? Há, existem muitos professores que trabalham aqui. Dare to be na interrogativa negativa. Quando a gente faz uma pergunta negativa. Por exemplo, singular. Is there not, isn't there? Isn't there a girl in the yard? Não há uma garota no quintal. Plural, are there not, aren't there? Aren't there many teachers that work here? Não há ou existem muitos professores que trabalham aqui. Porque no inglês, gente, a gente não usa o tem. Ah, tem uma mesa ali. Você fala is there. There is a table there. Is there a table there? Atenção, a forma contraída do there to be na afirmativa nunca ocorre no final de uma frase. Então, por exemplo, is there any water? Yes, there is. Há água? Sim, há. Quando o sujeito da frase é indefinido e seguido pelo verbo to be, o uso de there to be é mais frequente. Então, por exemplo, a boy is at the door. Um rapaz está à porta. Normalmente, você vai falar assim, ó. Oh, there is a boy at the door. Há um rapaz na porta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype com a professora Erika ou comigo, o professor Newton, basta entrar em contato com a gente. Faça uma aula experimental gratuita. And see you next class. And keep studying English. Bye.